Capítulo 11 Aprendendo a Abandonar Suas Ferramentas Conhecidas Jake, de porte atlético e cabelo loiro e escuro, é o primeiro a falar. Ele quer colocar o carro para correr. E se a gente concordasse de uma vez? Pergunta a ele. Para mim, vamos partir para a corrida. Era um fim de tarde de outono e Jake e seis de seus colegas de classe do segundo ano da Escola de Administração de Harvard estavam à sombra, onde podiam almoçar e conversar. Seu professor lhes havia entregado três páginas contendo um dos mais famosos estudos de caso para escolas de administração já criados, conhecido como Carter Racing. O ponto central era decidir se a fictícia equipe de corrida Carter deveria competir na mais importante prova da temporada, que começaria em uma hora. O argumento a favor de correr. Graças a um turbo compressor customizado, a Carter tinha ganhado prêmios em dinheiro, chegado entre os cinco primeiros, em 12 das 24 corridas. Esse sucesso tinha trazido o patrocínio de uma distribuidora de gasolina e uma promessa de patrocínio da prestigiosa e também fictícia Goodstone Tire. A Carter tinha vencido a última corrida. Era sua quarta vitória na temporada. A corrida daquele dia seria transmitida por uma rede nacional de TV. E se a Carter terminasse entre as cinco melhores, quase certamente receberia um patrocínio de 2 milhões de dólares da Goodstone. Se a equipe decidisse não correr, perderia parte do valor da inscrição e teria que devolver algum dinheiro de patrocínio. A Carter terminaria uma temporada brilhante com um prejuízo de 80 mil dólares e talvez nunca mais conseguisse uma chance tão boa. Correr parecia óbvio. O argumento contra. Em sete das 24 corridas, o motor havia falhado, danificando o carro em cada ocasião. Nas últimas duas corridas, os mecânicos usaram um novo procedimento de preparação do carro e não houve problemas. Mas eles não tinham certeza da causa das falhas anteriores. Se o motor quebrasse com a TV transmitindo, eles perderiam o patrocínio da distribuidora de gasolina, podiam dizer adeus à Goodstone e estariam de volta à estaca zero ou talvez até tivessem que encerrar as atividades. Então, correr ou não correr? O grupo dá início à votação. Três dos estudantes votam por correr. Quatro se abstêm. E então, o debate começa. Mesmo com as falhas do motor, diz Jake, a equipe tem uma chance de 50% de alcançar seu maior triunfo. A perspectiva do patrocínio do Goodstone representa tanto dinheiro a mais do que a equipe pode perder se o motor quebrar e o patrocinador atual rescindir o contrato. Se a Carter não correr, uma excelente temporada termina em prejuízo e esse, como todos sabemos, não é um modelo de negócios sustentável. Eu acho que nós simplesmente não podemos deixar de correr, diz Justin. A Alexander concorda e pergunta aos discordantes. — O que convenceria vocês a seguir em frente? — Reconhecer que estamos preparados? — Pergunta a ele. May, vestida com um moletom com capuz da Harvard e sentada do outro lado da roda, tem um cálculo para compartilhar. — Para mim, o risco de não correr é de aproximadamente um terço do prejuízo de outra quebra de motor, diz ela. E acrescenta que está se concentrando na mitigação das perdas e que não quer correr. O estudo de caso diz que, no último instante, BJ Carter, o dono da equipe, ligou para seus mecânicos. Pat, o mecânico do motor, desistiu do ensino médio e não tem qualquer treinamento mais sofisticado em engenharia, mas tem uma década de experiência em corridas. A temperatura pode ser um problema, sugeriu ele. Quando o turbo compressor esquenta em um dia frio, os componentes do motor podem expandir de formas diferentes e causar uma falha na junta de vedação, um selo metálico no motor. Pat reconheceu que cada uma das falhas do motor parecia diferente, mas em todas as sete vezes, a junta de vedação também havia sido danificada e em duas das falhas de motor havia múltiplos danos à junta. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas não conseguia pensar em mais nada imediatamente. Ainda estava empolgado para correr e muito feliz com os novos uniformes da Goodstone. A 4,5 graus Celsius, aquele seria o dia de corrida mais frio da temporada. Rob, um mecânico-chefe, apoiou a ideia de Pat, de examinar os dados de temperatura. Ele fez um gráfico, mas não encontrou nenhuma correlação. Descrição do gráfico. Uma reta é para o número de rachaduras na junta de vedação e a outra é para a temperatura. Na primeira, houve três rachaduras na junta de vedação e a temperatura ficou entre 10 e 13 graus. Na segunda e na terceira, houve uma rachadura na junta de vedação e a temperatura ficou entre 13 e 15. Na quarta, houve uma rachadura na junta de vedação e a temperatura ficou entre 15 e 18. Na quinta e na sexta, houve uma rachadura na junta de vedação e a temperatura estava a 21. E na última, houve duas rachaduras na junta de vedação e a temperatura estava em 24 graus. Dimitri, com o cabelo preto de lado, é firmemente contra entrar na corrida. Ele concorda que não há uma relação linear aparente entre as falhas na junta e a temperatura. Três falhas ocorreram no dia de corridas mais frio, 11 graus, e duas em um dos dias mais quentes, 24 graus. Mas e se houver uma faixa ideal de temperatura para o motor, nem tão fria, nem tão quente? Se as falhas são aleatórias, a probabilidade de terminar a corrida e chegar entre os cinco primeiros é de 50%, diz Dimitri. Mas se elas não são aleatórias, a probabilidade é menor. Nesse dia, a temperatura está muito baixa, muito, muito baixa, uma temperatura que nunca experimentamos antes. Não sabemos se há uma correlação com a temperatura, mas se houver, é certo que o carro quebrará. Júlia acha que a ideia sobre temperatura do mecânico Pat é uma tolice, mas como Dimitri vê o problema do motor como uma caixa preta que não dá à equipe qualquer informação que ajude a calcular as probabilidades para a corrida. Ela admite que está tomando uma posição avessa ao risco e que, pessoalmente, jamais se envolveria em corridas de carro. Exceto por Dimitri, o grupo concorda que há zero correlação, como coloca Alexander, entre a temperatura e as falhas no motor. Então, eu estou sozinho? Pergunta Dimitri, que recebe algumas risadinhas como resposta. Jake está particularmente desconfiado da conversa de Pat, o mecânico de motores. Acho que Pat é um ótimo mecânico, diz ele, mas ele não é um bom engenheiro de análise de causa raiz e essas duas coisas são muito diferentes. Jake acha que Pat está se deixando influenciar por um conhecido vício cognitivo, superestimando a importância de apenas uma lembrança crucial às três vezes em que a junta de vedação foi danificada em dias frios. Nós não temos sequer informação suficiente para entender esse gráfico, diz Jake. Foram 24 corridas, certo? Quantas dessas aconteceram em dias com temperatura em torno de 12 graus e a junta não quebrou? Sem querer atacar seu argumento? Diz ele a Dimitri, sorrindo e dando um tapinha amigável na mão do colega. Todos concordaram que seria bom ter as informações de temperatura das corridas em que não aconteceram problemas, mas o gráfico incompleto era tudo o que tinham. Justin fala por todos os favoráveis a correr quando diz o seguinte, Eu acho que temos que correr, porque é por isso que estamos nesse negócio. Parece que o grupo irá terminar a discussão onde começou, votando contra correr, até me examinar novamente seus cálculos. Comparando as vantagens e desvantagens financeiras, May calcula que a Carter Racing precisa apenas de uma chance de 26% de terminar nos primeiros 5 lugares, metade de sua performance atual, para que a decisão de correr seja uma boa aposta. Mesmo se a temperatura baixa mudar as probabilidades, não cairá abaixo de 26%, então ainda estamos seguros. Ela acha que a leitura dos dados feita por Dimitri é tendenciosa. A Carter Racing competiu em temperaturas indo de 12 graus a 28 graus Celsius, com 4 falhas do motor abaixo de 18 graus, e 3 acima dessa temperatura. Dimitri está dando muita importância, diz May, à marca dos 12 graus Celsius, porque ela envolveu 3 danos à junta de vedação, mas isso representou apenas uma falha do motor. Jake acrescenta que cada membro do grupo está vendo o que quer no gráfico de temperatura. Então, talvez a gente possa adiar esse debate. Ele gosta do argumento de May, do valor esperado. Acho que esse é um dado concreto no qual podemos nos basear, levando em conta que fundamentar as decisões na matemática é sempre bom. Se alguém me dissesse para jogar uma moeda e a cada vez que eu perdesse, tivesse que pagar 100 dólares, mas se ganhasse, receberia 200 dólares, eu jogaria a moeda todas as vezes. Ele lembra ao grupo que a Carter havia usado um novo procedimento de preparação do motor para as duas últimas corridas, e que não tinham ocorrido problemas. São poucos dados, mas pelo menos estão alinhados ao meu argumento, diz ele. May volta-se para Dmitry. A que temperaturas você se sentiria confortável em correr? Pergunta a ela. Tivemos duas falhas de motor a 21 graus Celsius, uma a 18 graus Celsius e uma a 12 graus Celsius. Dmitry quer estabelecer os limites exatamente nas temperaturas que eles já tinham experimentado. Algo não está funcionando da forma esperada. Então, qualquer coisa fora daquela caixa de temperaturas é um território desconhecido. Ele sabe que sua recomendação parece extremamente arbitrária. O grupo iniciou uma última votação. Com a conversão de May, o resultado é 4 a 3. Eles irão correr. Os estudantes continuam a conversar enquanto guardam as descrições do estudo de caso nas mochilas. Martina lê rapidamente em voz alta a parte do estudo de caso em que o dono da equipe, BJ Carter, pergunta a opinião de seu mecânico responsável, Robin. Os pilotos estão arriscando suas vidas e eu estou arriscando minha carreira e você tem todo o seu dinheiro investido nesse negócio, respondeu-lhe Robin. Ninguém jamais ganhou uma corrida sentado no boxe, lembrou a seu patrão. Martina tem uma última questão. É tudo só uma questão de dinheiro, não é? Não vamos matar ninguém se corrermos, certo? Alguns dos membros do grupo entreolham-se e riem. Depois, cada um segue seu caminho. Quando os alunos chegam à aula no dia seguinte, são informados de que a maioria dos grupos de alunos ao redor do mundo aos quais foi dado o caso da Carter Racing decidiu correr. O professor questiona os grupos, perguntando-lhes sobre a lógica usada para decidir correr ou desistir. Os grupos que optaram correr falam de suas estimativas de probabilidade e árvores de decisão. Os alunos estão divididos sobre se uma falha no motor no meio da corrida coloca o piloto em perigo. A maioria acha que os dados de temperatura são apenas uma pista falsa ou uma distração. Cabeças assentem em concordância quando uma das mulheres diz Se queremos ser alguém no negócio de corridas, este é o tipo de risco que temos que assumir. Dmitry apresenta sua objeção e o professor atormenta-o impiedosamente. O rapaz argumenta que todas as árvores de decisão de probabilidades que todos os grupos apresentaram seriam irrelevantes se você abandonasse o pressuposto de que as falhas do motor estão distribuídas de forma aleatória. Ele acrescenta que os dados são particularmente ambíguos, pois, por alguma razão, o mecânico responsável não colocou no gráfico as temperaturas dos dias de corrida em que o motor não falhou. Certo? Então, Dmitry, aqui vai uma questão quantitativa. Diz o professor. Quantas vezes eu disse ontem que quem quisesse dados adicionais deveria me procurar? Suspiros abafados de surpresa espalham-se pela sala. Quatro vezes. Responde a si mesmo o professor. Quatro vezes eu disse que quem quisesse mais informações deveria me procurar. Nenhum aluno havia pedido os dados que faltavam. O professor mostra um novo gráfico com os dados de todas as corridas. Ele é mais ou menos assim. Em todos os dias em que o carro não quebrou, as temperaturas estavam entre 18 e 28 graus. Lembrando que três vezes o carro quebrou entre 18 e 28 graus e quatro vezes abaixo de 18 graus. Portanto, todas as vezes que correu abaixo de 18 graus o carro quebrou. E todas as vezes que correu acima de 18 graus tivemos três falhas de motor e 17 vezes em que o carro terminou a corrida sem falha. Portanto, por essa leitura fica clara. Abaixo de 18 graus todas as probabilidades são para quebrar o motor. e acima de 18 graus pouca probabilidade de quebrar o motor e alta probabilidade de que a corrida seja terminada sem nenhum problema adicional. O motor tinha quebrado em todas as corridas abaixo de 18 graus. O professor, então, sinaliza cada corrida como fracasso ou sucesso e aplica naquele conjunto binário uma análise estatística simples conhecida dos alunos chamada regressão logística. Ele informa aos alunos que a 4,5 graus Celsius a chance de uma falha do motor é de 99,4%. Ainda restou algum fã de corridas na sala? Pergunta ele. E aí tem uma nova surpresa. Os dados de temperatura e de falhas do motor foram tirados exatamente da trágica decisão da NASA de lançar o ônibus espacial Challenger com os detalhes adaptados para um cenário de corrida de carros em vez de exploração espacial. O Challenger sofreu falhas nos anéis de vedação ou ring fitas de borracha que selavam as juntas ao redor da parede externa das turbinas de foguete que impulsionavam a nave e não danos em uma junta de vedação. Temperaturas baixas fizeram com que a borracha dos anéis endurecesse tornando-as menos eficazes como lacres. Os personagens do estudo de caso são vagamente baseados nos gestores e engenheiros da NASA e da empresa fornecedora de turbinas a Morton Choco em uma audioconferência de emergência ocorrida na noite antes do lançamento do Challenger. A previsão do tempo para 27 de janeiro de 1986 era de uma temperatura excepcionalmente baixa na Flórida durante o lançamento. Depois da conferência a NASA e a Choco aprovaram o lançamento. Em 28 de janeiro os O-Rings falharam em selar uma junta na parede da turbina do foguete. O gás incandescente irrompeu através da junta para a atmosfera e o Challenger explodiu 27 segundos após o lançamento. Todos os sete tripulantes morreram. O estudo de caso da Carter Racing funcionou de forma extraordinária. Foi assustador o modo como os alunos se sentiram na pele dos engenheiros naquela conferência de emergência que deu o sinal verde para o lançamento. O professor magistralmente expôs a lição. Como cada um de vocês ninguém na NASA ou na Chocou pediu os 17 pontos de dados nos quais não tinha acontecido nenhum problema. Explicou ele Obviamente a informação existia e eles estavam tendo uma discussão similar à nossa. Se eu estivesse no lugar de vocês provavelmente diria mas em uma sala de aula o professor normalmente fornece o material de que precisamos Contudo muitas vezes em reuniões a pessoa que fez a apresentação no PowerPoint coloca as informações à nossa frente e nós normalmente usamos apenas os dados que alguém coloca diante de nós Eu diria que não nos preocupamos como deveríamos em perguntar Essas são as informações de que precisamos para tomar a decisão que temos que tomar? A comissão de investigação presidencial que examinou o acidente do Challenger concluiu que a simples inclusão dos dados sobre voos sem problemas teria revelado a correlação entre as falhas dos O-Rings e a temperatura Um professor de psicologia organizacional da Universidade de Chicago escreveu que a informação que faltava foi um erro tão rudimentar que resumia uma falha profissional compartilhada por todos os participantes da audioconferência que decidiu pelo lançamento Os argumentos contra o lançamento sob baixas temperaturas poderiam ter sido quantificados mas não foram Os engenheiros eram mal treinados declarou ele O livro The Challenger Launch Decision da socióloga Diane Volgan chegou a ser considerado pela NASA como o relato casual definitivo da tragédia Ainda mais espantosa é a observação de que eles tinham os dados relevantes diz o livro Havia gráficos que os vários engenheiros da Chocó que queriam adiar o lançamento não imaginaram e não produziram e que se criados teriam fornecido os dados de correlação necessários para sustentar aquele argumento Professores de administração têm usado o caso da Carter Racing em sala de aula há 30 anos pois ele ensina uma dura lição sobre os perigos de se chegar a conclusões a partir de dados incompletos além da insensatez de se confiar apenas naquilo que está diante de você E então uma última surpresa Todos estavam errados A decisão de lançamento do Challenger não foi um erro de análise quantitativa O verdadeiro erro da NASA foi confiar demais em análises quantitativas Antes da ignição os O-Rings do Challenger ficavam espremidos nas juntas que conectavam as seções verticais do propulsor Durante a ignição o gás incandescente era lançado propulsor abaixo As paredes de metal que se conectavam para formar uma junta se afastavam por uma fração de segundo quando então os O-Rings de borracha imediatamente se expandiam para preencher o espaço e manter a junção selada Quando os O-Rings esfriavam a borracha enrijecia e não conseguia expandir tão rápido quanto mais frios os O-Rings tivessem mais longa a fração de segundo durante a qual a junção não estava selada e o gás incandescente podia atravessar a parede do propulsor Ainda assim A temperatura não costumava ter importância Os O-Rings eram protegidos por uma massa especial de isolante térmico que existia exatamente para impedir que o gás incandescente atingisse os O-Rings Nos 17 voos sem problemas nos O-Rings similares às 17 corridas sem problemas no motor da equipe Carter o isolante funcionou perfeitamente Aqueles voos não trouxeram qualquer informação sobre como os O-Rings poderiam falhar independentemente da temperatura porque o gás incandescente não conseguia sequer chegar a eles para causar algum problema Às vezes pequenos buracos se formavam na massa isolante quando as junções eram montadas Nos 7 voos que tiveram problemas com os O-Rings o gás incandescente atravessou esses buracos na massa protetora e chegou aos O-Rings Apenas esses 7 pontos de dados eram relevantes para determinar a forma como os O-Rings podiam ser danificados ou falhar E naqueles 7 voos do ônibus espacial diferentemente das quebras na junta de vedação no caso da Carter Racing que era sempre o mesmo problema os problemas com O-Rings vinham em duas variantes A primeira Erosão Em 5 voos o gás incandescente que descia pelo propulsor durante a ignição atingiu os O-Rings e erodiu a superfície de borracha Essa não era uma condição de vida ou morte Havia restado borracha mais que suficiente para os O-Rings fazerem seu trabalho Além disso a erosão não tinha absolutamente nada a ver com a temperatura A segunda variação Atravessamento Se o anel de borracha não se expandisse instantaneamente para selar a junta durante a ignição o gás incandescente atravessaria e poderia vazar através da parede do propulsor O atravessamento era uma condição de vida ou morte e como os engenheiros descobririam mais tarde era consideravelmente mais provável quando temperaturas baixas enrijeciam a borracha dos O-Rings Dois voos antes da tragédia do Challenger havia ocorrido esse tipo de problema mas o ônibus espacial conseguiu voltar em segurança Os engenheiros da TEOCOL que se opuseram ao lançamento na audioconferência de emergência na verdade não tinham 24 ocorrências de falhas nos O-Rings para trabalhar como o estudo de caso da Carter Racing indica Eles não tinham sequer 7 como os alunos de Harvard tinham 2 Agora o que este gráfico lhe diz Discreção do gráfico Número de voos com falhas nas juntas por temperatura No gráfico nós temos um voo com falhas nas juntas a temperatura de 12 graus e outro a temperatura de 24 graus Enquanto nós temos 22 voos sem falhas nenhuma entre 14 e 28 graus E ironicamente Alan McDonald então diretor do projeto de propulsores de foguete na Morton TEOCOL me disse Se você olhar apenas os dados relevantes o gráfico sustenta a posição pré-lançamento da NASA de que as informações eram inconclusivas Não havia uma certeza de 99,4% que foi ignorada Os engenheiros não eram mal treinados Os engenheiros da TEOCOL mostraram outras informações importantes que poderiam ter ajudado a NASA a evitar o desastre Porém não eram informações quantitativas Então os gestores da NASA não as aceitaram O estudo de caso da Carter Racing ensina que a resposta estava disponível Bastava que os engenheiros olhassem para os números corretos Na verdade os números corretos de forma alguma continham a resposta A decisão do Challenger era realmente ambígua Era um problema perverso cheio de incertezas e diferente da experiência anterior no qual a exigência de mais informações na verdade se tornou o próprio problema Aquela notória audioconferência reuniu 34 engenheiros cada gestor também era engenheiro em três locais diferentes Roger Boyce Jolly engenheiro da Tiocol havia inspecionado pessoalmente as juntas após os dois voos nos quais ocorreram atravessamentos e apresentou fotografias de cada um deles Após o voo a 24 graus celsius ele encontrou uma faixa muito fina de fuligem em cinza claro fora do O-Ring na junta resultado de uma pequena quantidade de gás que tinha atravessado antes que o O-Ring selasse a abertura isso não estava nem próximo de ser um problema catastrófico depois do voo a 12 graus celsius ele encontrou uma fuligem negra espalhada por uma larga faixa da junta muito gás incandescente tinha atravessado dessa vez na opinião de Boyce Jolly a razão do lançamento a 12 graus celsius parecer tão pior era que a temperatura baixa tinha endurecido o O-Ring tornando sua expansão e seu selamento a junta durante a ignição muito lentos ele estava certo mas não tinha dados para sustentar sua posição me me pediram para quantificar minhas preocupações e eu disse que não podia testemunhou Boyce Jolly mais tarde eu não tinha dados para quantificar minhas apreensões mas disse que sabia que aquela situação não era boa graças a uma extraordinária cultura técnica a NASA havia desenvolvido revisões de prontidão para voo quantitativamente rigorosas essas revisões eram ativamente conflituosas como as discussões de equipes de superprevisores os gestores interrogavam ferozmente os engenheiros e os obrigavam a mostrar dados que amparassem suas afirmações o processo funcionava de forma excepcional o ônibus espacial era a máquina mais complexa já construída e todos os 24 voos tinham voltado para a terra em segurança porém na conferência de emergência a mesma cultura quantitativa os desviou do curso seguindo o conselho de seus engenheiros McDonald e dois vice-presidentes da TEOCOL presentes na conferência de início apoiaram a decisão de cancelar o lançamento o Challenger já havia sido considerado pronto para o lançamento então esta era uma reversão de última hora quando o pessoal da NASA perguntou aos engenheiros da TEOCOL exatamente qual faixa de temperatura consideravam segura para o voo eles recomendaram estabelecer o marco de 12 graus celsius o limite inferior dos voos anteriores o gestor da NASA Larry Molloy ficou exasperado ele achava que o ônibus espacial supostamente podia ser lançado sob temperaturas que iam de meio grau a 37 graus celsius um limite de última hora de 12 graus celsius significava estabelecer todo um novo critério para os lançamentos um limite que nunca tinha sido discutido não estava apoiado em dados quantitativos e significava que subitamente não se podia mais fazer exploração espacial no inverno Molloy achou tudo muito frustrante mais tarde ele chamou isso de idiota como os engenheiros haviam chegado a esse número eles disseram que era porque já tinham voado a 12 graus celsius antes comentou um gestor da NASA o que pra mim não é um bom motivo isso é tradição não tecnologia pediram novamente a Boyce Jolly que apresentasse dados para amparar suas afirmações e eu respondi que não tinha nada além do que já havia sido apresentado com a conferência num impasse um dos vice-presidentes da Tiocou pediu um intervalo de 5 minutos para uma reunião interna durante a qual a empresa concluiu que não tinha mais dados para apresentar todos voltaram a conferência meia hora depois com uma nova decisão seguir em frente com o lançamento no documento que expressa a posição oficial da companhia está escrito os dados de temperatura não são conclusivos para prever o atravessamento dos O-rings quando os participantes da conferência da NASA e da Tiocou mais tarde falaram com investigadores e concederam entrevistas repetidamente mencionaram a posição frágil da engenharia citando um deles seus depoimentos formavam um coro repetitivo impossível de quantificar os dados de apoio eram subjetivos o trabalho técnico não foi bom não havia dados conclusivos o suficiente a NASA afinal era a agência que mantinha um quadro pendurado na sala de avaliação de missões com os dizeres em Deus nós confiamos todos os outros apresentem seus dados a maior parte das preocupações dos engenheiros baseava-se apenas em algumas fotografias que eles haviam tirado de fuliz de empresa nas juntas que tinham desmontado me disse McDonald uma era de um dia com temperatura baixa outra de um dia bem quente Roger Boyce Jolly achava que a diferença entre as duas contava uma história importante mas essa era uma avaliação qualitativa Molloy argumentou depois que teria se sentido nu se tivesse que levar os argumentos da Tioko para seus superiores sem um suporte quantitativo sólido eu não tinha como defender aquilo a mesma ferramenta que havia ajudado a NASA a se tornar tão consistente bem sucedida o que Diane Volgan chamou de a cultura técnica original no DNA da agência tinha subitamente se tornado perversa em uma situação em que o tipo familiar de informação não existia o raciocínio sem dados não era aceito diante de um desafio desconhecido os gestores da NASA não conseguiram largar suas ferramentas habituais o psicólogo e especialista em comportamento organizacional Carl Wake observou algo diferente nas mortes de bombeiros paraquedistas e bombeiros de elite em incêndios em áreas selvagens eles continuavam segurando suas ferramentas mesmo quando soltar o equipamento teria lhes permitido fugir de um foco de chamas que avançava em sua direção para Wake isso simbolizava algo maior no incêndio de Mangult em Montana em 1949 que ficou famoso pelo livro Young Man and Fire de Norman Maclean os bombeiros paraquedistas saltaram esperando encarar um incêndio das 10 isto é eles iriam conter o incêndio antes das 10 horas da manhã seguinte até que o fogo saltou através da ravina da encosta de uma colina arborizada para a encosta íngreme onde os bombeiros estavam reunidos e os perseguiu morro acima ao longo da relva seca a 3 metros por segundo o chefe da equipe Wagner Dodge gritou para que os homens abandonassem o equipamento dois deles obedeceram imediatamente e atravessaram o cume do morro em segurança outros correram com os equipamentos e foram alcançados pelas chamas um bombeiro parou de correr e sentou-se exausto sem jamais ter soltado a pesada mochila 13 bombeiros morreram a tragédia de Mangul levou a mudanças no treinamento de segurança mas os bombeiros em áreas selvagens continuaram a perder corridas para o fogo por não abandonarem seu equipamento em 1994 na montanha Storm King no Colorado bombeiros de elite e paraquedistas encontraram-se mais uma vez em uma situação similar a de Mangult quando um fogo passou por cima de um cânion e irrompeu através de um bosque de carvalhos abaixo deles barulho no cânion era como de um jato durante a decolagem de acordo com um sobrevivente 14 homens e mulheres perderam a corrida contra a cortina de fogo a vítima ainda estava carregando sua mochila diz um relatório de análise da operação de resgate de corpos a vítima ainda tinha a empunhadura de sua motosserra na mão ele estava a apenas 75 metros de uma zona segura o sobrevivente Quentin Rhodes já tinha corrido 275 metros morro acima então percebi que ainda estava carregando minha serra no ombro e eu irracionalmente comecei a procurar um lugar onde ela não se queimasse para deixá-la me lembro de pensar que não acreditava que ia abandonar minha serra duas análises independentes conduzidas pelo serviço florestal dos Estados Unidos e pelo departamento de administração das terras públicas concluíram que o grupo teria sobrevivido sem baixas se todos tivessem simplesmente abandonado o equipamento e corrido para um local seguro de imediato em quatro incêndios diferentes nos anos 1990 23 bombeiros de elite desobedeceram a ordens de abandonar seu equipamento e morreram com ele mesmo quando Rhodes enfim deixou sua motosserra ele sentiu como se estivesse fazendo algo não natural Wake observou fenômenos similares entre marinheiros que ignoraram ordens para tirar os sapatos com salto de metal ao abandonar o navio e se afogaram ou furaram os botes salva-vidas pilotos de caça em aviões avariados desobedecendo ordens de ejetar e Carl Valenda o mundialmente famoso equilibrista que morreu em uma queda de 35 metros quando perdeu o equilíbrio e agarrou primeiro seu bastão em vez de se agarrar a corda bamba sob ele Valenda perdeu o bastão por um momento enquanto caía mas o pegou novamente no ar abandonar suas ferramentas de trabalho é equivalente a desaprender a se adaptar a ter flexibilidade escreveu Wake é a própria relutância das pessoas em soltar suas ferramentas que transforma alguns desses dramas em tragédias para ele os bombeiros foram um exemplo e uma metáfora para o que aprendeu estudando organizações normalmente confiáveis que se agarram a métodos conhecidos mesmo quando esses métodos as levaram a decisões desastrosas em vez de se adaptarem a situações desconhecidas sejam acidentes aéreos ou incêndios trágicos Wake testemunhou grupos experientes tornando-se rígidos sob pressão e regredindo para o que conhecem melhor eles se comportavam como um ouriço coletivo moldando uma situação desconhecida para encaixá-la em uma zona de conforto familiar como se tentando fazer por mágica com que o desconhecido se tornasse algo que já tivessem visto antes para bombeiros em regiões selvagens seu equipamento é o que eles conhecem melhor equipamentos de combate a incêndios definem o pertencimento do bombeiro ao grupo são a razão fundamental pela qual o bombeiro é enviado ao incêndio escreveu Wake dado o papel central do equipamento na definição da essência do bombeiro não é surpresa que abandoná-lo gere uma crise existencial como resumiu Maclean dizer a um bombeiro para abandonar seu equipamento de combate a incêndio é como lhe dizer para deixar de ser um bombeiro Wake que explicou que os bombeiros de regiões selvagens tem uma forte cultura de realização e enfrentamento de problemas e abandonar o equipamento não faz parte dessa cultura pois significa que eles perderam o controle a motosserra de Quentin Rhodes era uma parte tão fundamental de sua autoimagem como bombeiro que ele nem sequer notou que ainda a empunhava da mesma forma que não percebia que ainda tinha mãos quando ficou completamente ridículo continuar carregando a serra Rhodes ainda assim não conseguia acreditar que ia abandonar a ferramenta ele se sentiu nu da mesma forma que Larry Molloy afirmou que se sentiria sem um argumento quantitativo para suspender um lançamento na última hora na NASA aceitar um argumento qualitativo era como pedir para esquecer que eram engenheiros quando a socióloga Diane Volgan entrevistou os engenheiros da NASA e da Tio Cole que tinham trabalhando com os propulsores ela descobriu que a famosa cultura de realização da NASA se manifestava como a crença de que tudo daria certo porque nós seguimos todos os procedimentos porque o processo de revisão de prontidão para voo é agressivo e desconfortável porque seguimos o manual as ferramentas da NASA são seus procedimentos familiares as regras que sempre funcionaram antes mas com o Challenger eles estavam fora de seu território normal em que a realização deveria ter sido substituída pelo que o Wake chama de cultura de improvisação eles precisavam improvisar em vez de descartar informação que não se encaixava no esquema estabelecido o argumento não quantificável de Roger Boyce Jolly de que o tempo frio não era uma boa situação foi considerado um argumento emocional aos olhos da cultura da NASA baseava-se na interpretação de uma fotografia não se encaixava nos padrões quantitativos normais então foi considerado uma evidência inadmissível e descartado a postura de realização no grupo dos engenheiros de propulsores observou Volga estava alicerçada na submissão depois da tragédia descobriu-se que outros engenheiros na conferência concordavam com Boyce Jolly mas sabiam que não tinham como construir argumentos quantitativos e por isso ficaram calados e o silêncio foi entendido como concordância um dos engenheiros presentes na conferência do Challenger me disse mais tarde se eu acho que eu não tenho os dados para amparar meu argumento a opinião do meu chefe é melhor que a minha abandonar os instrumentos familiares é particularmente difícil para profissionais que dependem do que o Wake chamou de comportamento super aprendido isto é eles fizeram a mesma coisa em resposta aos mesmos desafios tantas vezes e seu comportamento se tornou tão automático que nem reconhecem mais que o instrumento é algo dependente da situação pesquisas sobre acidentes aéreos por exemplo revelaram que um padrão muito comum era a decisão da tripulação de seguir seu plano original mesmo após as condições terem mudado substancialmente quando o Wake conversou com o bombeiro de elite Paul Gleason um dos melhores bombeiros de regiões selvagens do mundo o profissional contou que preferia encarar a liderança não como a responsabilidade de tomar decisões mas de sentir o ambiente se eu tomo uma decisão é uma propriedade minha me orgulho dela vou tentar defendê-la e não vou ouvir quem a questionar explicou Gleason se fizer sentido para mim então tudo é mais dinâmico aí ouço e posso mudar o raciocínio ele empregava o que o Wake chamou de palpites defendidos delicadamente Gleason dava instruções concretas para sua equipe mas com justificativas racionais transparentes e acrescentando que o plano estava aberto à revisão à medida que o grupo coletivamente entendesse o incêndio na noite da audioconferência do Challenger seguir o procedimento correto em meio à incerteza era tão primordial que Molloy pediu a Tio Cole para expor sua recomendação final sobre o lançamento e sua justificativa em um documento e assiná-lo aprovações de último minuto no passado tinham sempre sido verbais Alan McDonald da Tio Cole estava na sala com Molloy e se recusou a produzir o documento em vez disso um dos chefes de McDonald em Utah assinou e enviou o texto por fax até Molloy que tinha exigido dados deve ter ficado desconfortável com a decisão ao mesmo tempo em que se sentia protegido pelo instrumento definitivo da NASA seu reverenciado processo o processo culminou com mais preocupações em ser capaz de defender uma decisão do que em usar toda a informação disponível para se chegar à decisão correta da mesma forma que os bombeiros os gestores da NASA haviam se fundido as suas ferramentas como disse McDonald olhar apenas para os dados quantitativos na verdade fortalecia a posição da NASA de que não havia ligação entre a temperatura e as falhas o padrão quantitativo normal da NASA era um instrumento muito importante e caro mas era a ferramenta errada para o trabalho naquela noite ele deveria ter sido abandonado é fácil dizer isso analisando a situação em retrospecto um grupo de gestores acostumados a receber informações técnicas decisivas não tinha nenhuma e os engenheiros achavam que não deveriam falar se não tivessem informações décadas depois um astronauta que voou nos ônibus espaciais antes e depois do Challenger e daí se tornou chefe de segurança e de confiança da missão na NASA contou o que a placa em Deus nós confiamos todos os outros apresentem seus dados significava para ele nas entrelinhas ela sugeria que nós não estamos interessados em sua opinião sobre as coisas se você tiver os dados nós escutaremos mas sua opinião não interessa Richard Feynman físico e ganhador do prêmio Nobel foi um dos membros da comissão que investigou o acidente do Challenger durante um dos depoimentos ele advertiu um gestor da NASA que repetia que os dados de Bois Jolly não provavam sua opinião quando você não tem os dados precisa usar a razão disse Feynman essas são por definição situações perversas bombeiros em regiões selvagens e engenheiros de ônibus e espaciais não podem se dar ao luxo de treinar para seus momentos mais desafiadores por tentativa e erro uma equipe ou organização tanto confiável quanto flexível de acordo com o Wake é como uma banda de jazz há o básico escalas e acordes que todos os membros devem conhecer mas aqueles são apenas instrumentos para perceber um ambiente dinâmico não há instrumentos que não possam ser abandonados reformados ou reciclados para permitir a navegação por um desafio em comum mesmo os instrumentos mais sagrados mesmo aqueles tão conspicos que se tornam invisíveis claro é mais fácil falar do que fazer especialmente quando o instrumento é o âmago da cultura da organização como o capitão Tony Lesmes descreveu sua equipe na base aérea de Bagram no nordeste do Afeganistão trabalhava só quando alguém tinha muito azar Lesmes comandava a equipe de paraquedistas de resgate da força aérea os PJs na sigla em inglês uma divisão das operações especiais voltada para missões de extremo risco como saltar de paraquedas à noite em território inimigo para resgatar pilotos abatidos coloque juntos um soldado um paramédico um mergulhador de resgate um bombeiro um especialista em resgate em montanhas e um paraquedista e terá uma equipe que chamamos de PJ uma abreviação de parajumpers seu emblema mostra um anjo com os braços em torno do planeta e as palavras para que outros vivam não havia um dia típico para os PJs em Bagram um dia eles estavam descendo uma montanha de rapel para resgatar um soldado que havia caído em um poço no outro estavam correndo para cuidar de militares feridos em um tiroteio os PJs podiam às vezes acompanhar unidades em missões mas em geral permaneciam alertas 24 horas por dia à espera das nove linhas um formulário com nove linhas que fornecia informações básicas sobre a emergência em questão como aquele que chegou em um dia de outono em 2009 a categoria era alfa ferimentos traumáticos em minutos a equipe estaria no ar as informações eram escassas uma bomba na estrada havia explodido no meio de um comboio de veículos blindados do exército o local ficava aproximadamente meia hora de helicóptero havia feridos graves mas não estava claro quantos ou quão graves eram seus ferimentos nem se a bomba era parte de uma armadilha de busca e resgate na qual o inimigo espera para emboscar a equipe de resgate os PJs estão acostumados a trabalhar com pouca informação mas mesmo para eles essa missão parecia ambígua lesmes sabia que teriam que levar equipamentos pesado como extratores hidráulicos e serras com lâmina de diamante porque você não consegue cortar um veículo blindado como corta um carro de passeio ele me disse o peso era um obstáculo sobretudo na altitude das montanhas se a carga fosse muito pesada os helicópteros teriam dificuldade de voar no ar rarefeito as limitações de combustível eram outro obstáculo e o espaço era o maior problema cada PJ leva também seu equipamento e cada um dos dois helicópteros tem apenas espaço interior equivalente a uma grande van eles não sabiam quantos soldados tinham ferimentos graves o suficiente para precisar de remoção imediata e quanto espaço seria necessário para eles Lesmes tinha certeza de apenas uma coisa queria deixar espaço o suficiente para pacientes em potencial de forma que só precisassem ir ao local da emergência uma vez levariam mais tempo para tratar e embarcar os soldados feridos quanto mais tempo passavam em um local mais provável era que o inimigo percebesse a operação e a equipe de resgate acabasse precisando da ajuda de outra equipe de resgate ele tinha 27 anos de idade e no ano anterior havia liderado uma equipe estadual de resgate especializada em furacões o afeganistão era sua primeira missão completa e ele estava comandando uma equipe de membros mais velhos que já tinham participado de inúmeras missões no exterior como sempre Lesmes levou dois membros da equipe ao centro de operações para coletar informações e ajudá-lo a avaliar a situação às vezes os outros caras conseguem levantar questões muito boas em que eu não teria pensado ele me disse e você quer compartilhar o máximo possível mas não tem muito tempo mas havia pouca informação adicional em Hollywood um drone voa sobre a região e mostra tudo que você precisa saber Lesmes me disse mas isso só acontece em Hollywood ele se dirigiu para a área dos helicópteros onde os PJs estavam vestindo seu equipamento completo de combate como Lesmes descreveu a situação não se encaixava nas árvores de decisão habituais ele explicou os desafios e perguntou aos homens como resolvemos isso? Podemos reorganizar melhor o equipamento para caber mais gente? Sugeriu um dos membros da equipe outro disse que eles podiam deixar alguns PJs com o comboio do exército caso precisassem de mais espaço nos helicópteros para os pacientes alguém recomendou evacuar os pacientes em estado mais grave e caso fosse necessário uma segunda viagem podiam mover o comboio para um local menos exposto porém a bomba tinha explodido no meio de uma fila de veículos em terreno acidentado Lesmes não sabia sequer se o comboio podia se deslocar nós não estávamos conseguindo pensar em nenhuma solução real que nos desse alguma vantagem eu queria uma vantagem de rapidez e a possibilidade de aproveitar o peso e o espaço para transportar mais soldados feridos disse-me a distância o tempo as restrições e o fator desconhecido do inimigo começaram a se somar comecei a achar que não tínhamos o necessário para enfrentar com sucesso o pior cenário não estava reconhecendo um padrão aquilo estava fora dos padrões normais em outras palavras ele não tinha dados de inteligência fundamentais que gostaria de ter com base nas informações disponíveis Lesmes estimou que havia mais que 3 e menos que 15 feridos graves uma ideia começou a se formar uma que economizaria mais espaço para pacientes em potencial ele ia descartar uma ferramenta que nunca havia abandonado em uma situação como aquela ele mesmo Lesmes nunca tinha deixado de acompanhar a equipe em um evento de categoria alfa com múltiplos feridos ele era o comandante da operação seu papel era manter uma visão ampla da situação enquanto os PJs estivessem mergulhados trabalhando furiosamente para salvar os pacientes ou suas pernas e seus braços ele ajudava a proteger o local se comunicava com os membros da equipe com a base com os pilotos de helicóptero que estavam sobrevoando a área esperando para apanhar os pacientes e partir pedia suporte aéreo se eram atacados coordenava as ações com outros oficiais presentes frequentemente de outras áreas militares o caos emocional era uma certeza no local de uma explosão os soldados observando seus companheiros feridos ingerindo cápsulas de analgésico sob risco de sangrar até a morte e estariam desesperados para ajudar mas teriam que ser afastados o local deveria ser gerenciado desta vez desde que não houvesse mais feridos do que Lesbys estimava ele sabia que seu subordinado mais experiente poderia liderar a ação e fornecer ajuda médica ao mesmo tempo Lesbys poderia auxiliar nos arranjos do hospital de campo para os pacientes que chegassem e coordenar o embarque nos helicópteros do centro de operações ajustando os planos de acordo com as informações que recebesse via rádio da equipe no local era uma troca mas todas as opções também eram ele apresentou sua hipótese como a chamou a equipe seu palpite sugerido delicadamente eu queria que lhes mostrassem que a hipótese estava errada contou ele Lesbys disse aos homens que planejava ficar na base para poupar espaço para o equipamento e os pacientes as pás do helicóptero estavam girando os segundos da hora dourada isto é a janela de tempo crítica para se salvar um soldado gravemente ferido estavam passando ele pediu que falassem rápido e disse que consideraria tudo o que dissessem alguns ficaram em silêncio muitos discordaram a união era sua ferramenta mais básica aquela que eles nem sequer sabiam que podia ser descartada até que alguém mandasse descartar um dos homens disse secamente que era o dever do oficial comandante a acompanhar a equipe e que ele deveria cumprir seu dever outro se irritou um terceiro sugeriu por reflexo que Lesbys estava com medo disse a Lesbys que quando a hora chegava ela chegava então deveriam fazer o que sempre tinham feito Lesbys de fato temia mas não por sua vida se alguma coisa ruim acontece e o oficial não está junto me disse ele imagine ter de explicar isso para dez famílias eu estava sentado com ele no memorial da segunda guerra mundial em Washington DC quando me disse aquilo Lesbys tinha sido estoico e então começou a chorar a estrutura toda é construída sobre aquele treinamento aquela familiaridade e aquela coesão contou ele entendo completamente porque alguns dos rapazes estavam irritados era quebrar nosso procedimento padrão de operação quer dizer meu julgamento foi questionado mas se eu os acompanhasse nós poderíamos precisar ir ao local de resgate duas vezes as objeções que ele ouviu eram emocionais e filosóficas não táticas já tinham feito Lesbys mudar de ideia sobre um plano outras vezes mas daquela não conseguiram ele ia ficar e era hora de irem os helicópteros se lançaram ao ar enquanto Lesbys retornava ao centro de operações foi um enorme esforço disse ele eu podia ver tudo o que estava acontecendo e se algo ruim acontecesse poderia literalmente assistir a queda do helicóptero de resgate A missão de resgate felizmente foi um imenso sucesso os PJs trataram dos ferimentos no local da explosão e sete soldados em estado mais grave tiveram que ser transportados nos helicópteros viajaram espremidos como sardinhas vários tiveram membros amputados mas todos sobreviveram quando a operação terminou os veteranos reconheceram que a decisão tinha sido correta um dos PJs não falou daquilo por meses e depois disse apenas que tinha ficado espantado por aquela demonstração de confiança na equipe por parte de lesmes o soldado que tinha ficado irritado continuou assim de início por algum tempo outro PJ de Bagram com quem conversei me disse se eu estivesse naquela posição com certeza eu teria dito sim vamos todos deve ter sido muito difícil cara eu não sei contou lesmes algumas vezes ainda tenho dúvidas sobre aquela decisão se alguma coisa tivesse saído errado ela teria sido uma decisão ruim talvez tenha sido sorte naquele momento nenhuma das opções parecia muito correta quando terminamos nossa conversa mencionei o trabalho de Wake sobre os bombeiros de elite agarrados às suas ferramentas sob pressão explicou Wake profissionais experientes regridem ao que conhecem melhor sugeria lesmes que talvez seus PJs estivessem apenas reagindo emocionalmente um reflexo em busca de território familiar devem existir momentos em que mesmo a sacrosanta ferramenta da coesão precisa ser descartada certo sim hum ele assentiu com a cabeça claro pra mim era fácil falar ele ficou em silêncio por um momento sim mas tudo é construído sobre ela disse os responsáveis pela missão Challenger cometeram erros por se conformarem ao padrão estabelecido eles ficaram presos a seus instrumentos habituais diante de um desafio incomum o capitão lesmes descartou uma ferramenta sagrada e funcionou depois que as emoções esfriaram vários membros de sua equipe reconheceram que aquela tinha sido a decisão correta outros nunca o fizeram recordar aquilo levou lesmes as lágrimas não é exatamente um final de conto de fadas para uma boa decisão se a NASA tivesse cancelado o lançamento segundo Alan McDonald os engenheiros que defenderam o cancelamento poderiam ter sido rotulados de frangotes covardes frangotes covardes não sobrevivem no ambiente de exploração espacial como Mary Sheffer engenheira da NASA certa vez afirmou exigir perfeita segurança é para gente que não tem coragem de viver no mundo real não é de se espantar que as organizações tenham que realizar grandes esforços para cultivar especialistas que sejam ao mesmo tempo proficientes com seus instrumentos e ainda assim preparados para abandonar tais instrumentos porém há uma estratégia organizacional que pode ajudar a estratégia por mais estranho que pareça implica enviar mensagens ambíguas congruência é um termo das ciências sociais para adequação cultural entre os componentes de uma instituição valores objetivos visão autoimagem e estilos de liderança desde os anos 1980 a congruência tem sido o pilar da teoria organizacional uma cultura eficaz é tanto consistente quanto forte quando todos os sinais apontam claramente na mesma direção isso promove uma consistência que se auto fortalece e as pessoas gostam de consistência muitos perfis de negócios e empresas individuais foram escritos para amparar a congruência no entanto no primeiro estudo que examinou sistematicamente uma ampla gama de empresas em uma mesma área os pesquisadores que estudaram a congruência cultural em 334 instituições de ensino superior descobriram que ela não tinha qualquer influência em qualquer uma das medidas de sucesso organizacional possíveis administradores chefes de departamento e dirigentes em instituições altamente congruentes de fato tinham mais facilidade para classificar a cultura quando interrogados mas não havia qualquer impacto na performance desde o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes até a satisfação dos docentes e a saúde financeira da universidade a pesquisadora que liderou aquele trabalho foi então estudar milhares de outros negócios descobriu que os líderes e as organizações mais eficazes tinham amplitude eles eram na verdade paradoxais podiam ser exigentes e acolhedores ordenados e empreendedores mesmo hierárquicos e individualistas tudo ao mesmo tempo um certo nível de ambiguidade ao que parece não é danoso para a tomada de decisões a ambiguidade pode ampliar as ferramentas disponíveis à organização de uma forma incomparavelmente preciosa Philip Tetlock e Barbara Mellers mostraram que pensadores capazes de tolerar a ambiguidade são melhores ao fazer previsões um antigo orientando de Tetlock Sheffalipatio professor da universidade do Texas liderou um projeto em conjunto com eles para demonstrar que as culturas podem incluir uma forma de ambiguidade que força os tomadores de decisão a usarem mais de uma ferramenta e a se tornarem mais flexíveis e mais abertos à aprendizagem em um experimento os participantes faziam o papel de gerentes de recursos humanos corporativos que tinham de prever a performance de candidatos a empregos os gerentes eram apresentados a um processo padrão de avaliação que lhes mostrava como as habilidades de um candidato costumavam ser avaliadas e então eram informados de que eles mesmos seriam avaliados e pagos de acordo com o modo como tomassem as decisões em uma simulação acelerada da vida real após cada previsão o participante podia ver como o candidato havia de fato se saído de acordo com os registros da empresa em alguns grupos de contratações os candidatos saiam-se como o processo padrão de avaliação havia previsto em outros não chegavam nem perto ainda assim vez após vez os gerentes continuavam a seguir o procedimento padrão independentemente do que os resultados dissessem mesmo quando ficava claro que não estava funcionando e mesmo quando um sistema melhor estivesse facilmente disponível eles fracassaram em aprender com a experiência até um detalhe ser acrescentado esses gerentes conformistas receberam uma pesquisa falsa da Harvard Business Review proclamando que as equipes bem sucedidas priorizavam a independência e a divergência de forma milagrosa suas mentes se abriram e eles começaram a aprender começaram a entender quando o processo padronizado de avaliação claramente precisava ser modificado ou descartado eles estavam aprendendo com a experiência e suas previsões tornaram-se mais preciosas os gerentes estavam recebendo os benefícios da incongruência as regras do processo formal e conformista da empresa foram contrabalançadas por uma cultura informal de autonomia individual na tomada de decisões e de divergência do modo típico de executar o trabalho a incongruência funcionava também no sentido contrário os gerentes de recursos humanos que recebiam o processo padrão de avaliação mas eram também informados de que apenas a precisão de suas previsões importava começaram a descartar o processo e criar suas próprias regras nunca aprenderam quando o processo padrão de fato funcionava nesses casos a cura foi uma pesquisa falsa da Harvard Business Review indicando que os grupos mais bem sucedidos priorizam a coesão a lealdade e a busca de um terreno comum de novo os gerentes se tornaram máquinas de aprender de repente aproximavam-se do processo tradicional quando ele tinha valor mas continuavam prontos a se desviar quando não tinha como a NASA deveria ter feito os estudantes de administração são ensinados a exaustão a acreditarem no modelo de congruência segundo o qual um bom gestor deve sempre alinhar cada elemento do trabalho a uma cultura em que todas as influências se reforcem mutuamente seja na direção da coesão seja na direção do individualismo mas na verdade as culturas podem sofrer de excesso de consistência interna com a incongruência você cria alternativas de verificação disse Tetlock os experimentos mostraram que uma cultura de resolução de problemas eficaz era a que balanceava as práticas padronizadas quaisquer que fossem com forças que empurravam na direção oposta se os gestores estavam acostumados a conformidade dos processos encorajar o individualismo ajudava-os a usar o pensamento ambidestro e a aprender o que funcionava melhor em cada situação se estavam habituados a improvisar incentivar um senso de lealdade e coesão tinha o mesmo efeito o truque era expandir a amplitude da organização identificando a cultura dominante e então diversificando-a com empurrões na direção oposta na época do lançamento do Challenger a cultura de realização da NASA manifestava-se como um processo extremo de responsabilização combinada com normas sociais coletivistas o processo era tão rígido que desprezava evidências que não se conformavam às regras usuais e tão sagrado que Larry Molloy se sentiu protegido por um pedaço de papel assinado assegurando que ele tinha seguido o processo habitual a divergência era valorizada nas revisões de prontidão para voo mas no momento mais crucial o mais importante grupo de engenheiros pediu um tempo para uma reunião em separado na qual encontraram uma forma de em particular se conformar como disse um dos engenheiros sem dados a opinião de meu chefe é melhor que a minha quanto mais eu conversava com o capitão lesmes mais me parecia que ele se achava extremamente responsável pelo resultado buscar uma solução ainda que se desviasse dos procedimentos normais dentro de uma cultura coletiva extraordinariamente potente que assegurava que ele não tomaria a decisão de se desviar de forma leviana ele tinha como Pettio Tetlock e Mellers escreveram sentido o poder de pressões cruzadas em promover um pensamento flexível e ambidestro o subtítulo do artigo equilibrando os riscos do conformismo impensado e da divergência temerária as equipes de superprevisores também conheciam a mesma pressão cultural cruzada a equipe era avaliada apenas pela precisão das previsões de seus membros mas internamente o projeto bom julgamento incentivava uma cultura coletiva comentários eram esperados os membros da equipe eram incentivados a votar nos comentários mais úteis e eram reconhecidos por Marcos nesse processo como um certo número de comentários totais ao longo do projeto antes do Challenger houve um longo período em que a cultura da NASA obrigava a incongruência Jenny Kranz o diretor de voo quando a Apolo 11 pousou pela primeira vez na lua vivia sob o mesmo mantra a valorização do processo em Deus nós confiamos todos os outros apresentem seus dados mas ele também tinha o hábito de buscar opiniões de técnicos e engenheiros de todos os níveis da hierarquia se ele ouvia o mesmo palpite duas vezes não era preciso mostrar dados para que ele interrompesse o processo normal e fosse investigar Werner Von Braun que liderou o desenvolvimento do foguete que impulsionou a missão lunar no centro de voos espaciais de Marshall balanceava o rígido processo da NASA com uma cultura informal individualista que encorajava a discordância constante e a comunicação entre diferentes áreas Von Braun iniciou as notas de segunda toda semana os engenheiros enviavam uma única página de anotações sobre seus problemas mais prementes ele escrevia comentários nas margens e então fazia circular a compilação completa todos viam o que as outras divisões estavam fazendo e como era fácil levantar novos problemas as notas de segunda eram rigorosas mas informais em uma página datilografada de notas datada de dois dias após a chegada à lua em 1969 Von Braun destacou uma pequena sessão na qual um engenheiro fazia uma suposição sobre o motivo da perda de pressão inesperada em um tanque de oxigênio o problema já era irrelevante para a missão à lua mas poderia reaparecer em futuros voos vamos examinar isso da forma mais precisa possível escreveu Von Braun precisamos saber se há algo mais por trás disso algo que precise ser verificado ou remediado como Kranz Von Braun saia procurando problemas palpites e más notícias chegava a recompensar quem descobrisse problemas depois da época de Kranz e Von Braun o processo cultural de todos os outros precisam apresentar seus dados continuou funcionando mas a cultura informal e o poder dos palpites individuais murcharam em 1974 William Lucas assumiu a chefia do centro de voos espaciais Marshall um historiador chefe da NASA escreveu que Lucas era um engenheiro brilhante mas muitas vezes ficava zangado ao ser informado sobre algum problema Alan MacDonald descreveu-o para mim como um tipo que culpava o mensageiro Lucas transformou as notas de segunda de Von Braun em um sistema de comunicação exclusivamente de baixo para cima não respondia as notas e elas não circulavam em determinado momento elas foram transformadas em formulários padrão que precisavam ser preenchidos as notas de segunda se tornaram mais uma formalidade rígida em uma cultura de processos a qualidade das notas imediatamente despencou escreveu outro historiador oficial da NASA Lucas se aposentou logo após o acidente do Challenger mas a cultura de processo incrustada persistiu o único outro acidente fatal da NASA com ônibus espaciais a desintegração do Columbia em 2003 foi uma cópia em papel carbono do desastre do Challenger A NASA se agarrou a seus instrumentos normais de processo em uma circunstância inusitada O acidente do Columbia engendrou uma congruência desastrosa ainda mais forte entre a responsabilidade pelo processo e as normas voltadas para o grupo Os engenheiros ficaram preocupados com um problema técnico que não conseguiam entender mas não conseguiam produzir um caso quantitativo Quando foram ao Departamento de Defesa para requisitar fotografias em alta resolução de uma parte da nave que achavam que estava avariada não apenas os gestores da NASA bloquearam a assistência externa Eles se desculparam com o Departamento de Defesa pelo contato fora dos canais competentes Os administradores da NASA prometeram que tal violação de protocolo não se repetiria O painel de investigação do acidente do Colômbia concluiu que a cultura da NASA enfatizava a cadeia de comando os procedimentos o cumprimento das regras e o manual Apesar de regras e procedimentos serem essenciais à coordenação elas têm um efeito negativo não intencional Novamente a submissão à hierarquia e aos procedimentos tinha terminado em desastre Novamente engenheiros de escalões mais baixos tinham preocupações que não conseguiam quantificar Ficaram em silêncio porque a exigência de dados era estrita e inibitória Os aspectos culturais e administrativos dos acidentes do Challenger e do Colômbia eram tão assustadoramente similares que o painel de investigação decretou que a NASA não funcionava como uma organização capaz de aprender Na falta de pressões culturais divergentes a NASA não conseguia aprender assim como os sujeitos no experimento de Petro que foram colocados em culturas fortemente congruentes Entretanto havia alguns indivíduos na NASA que tinham aprendido lições culturais essenciais Quando chegou o momento eles as colocaram em prática Na primavera de 2003 apenas dois meses após a NASA perder o Colômbia ela precisava decidir se encerrava um projeto famoso que tinha levado 40 anos e 750 milhões de dólares para ser construído A sonda gravitacional B GPB na sigla em inglês era uma maravilha tecnológica projetada para testar diretamente a teoria geral da relatividade de Einstein Ela seria lançada ao espaço para medir como a massa e a rotação da Terra deformavam a camada do espaço tempo como uma bola de boliche girando em um tanque de mel A GPB tinha a distinção de ser o projeto mais longo da história da NASA e isso não era um elogio Foi concebido um ano após a fundação da agência espacial O lançamento foi adiado inúmeras vezes por problemas técnicos O projeto quase cancelado em três ocasiões diferentes Havia membros da administração da NASA que não mais achavam que a missão fosse possível e as verbas tiveram que ser resgatadas repetidamente por um físico de Stanford com certa habilidade para convencer o Congresso Os desafios tecnológicos eram imensos A sonda exigia os objetos mais esféricos já produzidos Os rotores de quartzo dos girocópios do tamanho de uma bola de ping-pong e tão perfeitamente esféricos que se os inflássemos até ficarem do tamanho da Terra a montanha mais alta não teria nem dois metros e meio de altura Os giroscópios tinham que ser resfreados a menos 267,8 graus Celsius com hélio líquido e a sonda exigia propulsores de uma delicadeza cirúrgica para manobras precisas A tecnologia precisou de 20 anos para ser desenvolvida antes de estar pronta para um voo de teste Os olhos do Congresso estavam sobre a NASA A agência não podia se dar ao luxo de lançar a sonda e acabar com mais um fracasso retumbante logo após o Columbia Mas se o lançamento da sonda gravitacional B fosse adiado novamente podia ser a última vez Havia uma enorme pressão para colocar aquela coisa no ar disse-me Rex Givden o gerente de projeto da GPB Infelizmente os engenheiros responsáveis pela revisão pré-lançamento de prontidão para voo encontraram um problema A fonte de energia de um grupo de componentes estava interferindo em um instrumento científico crítico Por sorte aqueles componentes só precisavam funcionar no início da missão para iniciar a rotação dos giroscópios Depois podiam ser desligados então não era um problema catastrófico Porém era inesperado se existissem outras falhas que impedissem aqueles componentes de iniciar a rotação dos giroscópios a missão toda iria por água abaixo O container gigante em forma de garrafa térmica contendo os giroscópios já tinha sido preenchido com hélio líquido resfriado e selado para o lançamento Se aqueles componentes precisassem ser inspecionados peças que precisaram de 3 meses para serem instaladas teriam que ser removidas da sonda Um atraso no lançamento custaria entre 10 e 20 milhões de dólares Alguns engenheiros achavam que havia mais risco na remoção com potencial de danificar as peças do que em deixar tudo como estava A Universidade de Stanford era a principal parceira da missão e o líder da equipe de Stanford estava confiante de que podíamos ter sucesso disse ele Então eu pressionei bastante para irmos em frente e lançar O engenheiro chefe da NASA e cientista principal da sonda gravitacional B também impressionou a favor do lançamento Além disso a sonda havia sido transferida para a base aérea de Vandenberg na Califórnia para o lançamento e um atraso aumentaria a chance de a GPB estar lá durante um terremoto E então correr ou não correr? A decisão estava nas mãos de Giveden Meu Deus não sei nem expressar como foi estressante Ele me disse Mesmo antes dos últimos problemas Giveden já tinha um palpite Ele estava desconfortável com o modo como aqueles componentes eletrônicos haviam sido gerenciados Mas enquanto eles estivessem conectados à sonda não haveria mais nenhuma informação nova Giveden tinha começado a trabalhar na NASA em 1990 e era um atento observador da cultura Quando eu não estava na NASA tinha a intuição de que havia uma forte cultura de conformidade disse ele Logo no início Giveden participou de um curso de formação de equipes oferecido pela agência No primeiro dia o instrutor perguntou à classe retoricamente qual era o elemento mais importante da tomada de decisão Sua resposta chegar a um consenso E eu disse Acho que as pessoas que lançaram o Challenger não concordam com isso Contou-me Giveden É bom chegar a um consenso mas nós não devíamos estar otimizando a felicidade Devíamos estar otimizando nossas decisões O tempo todo eu sentia que havia algo errado com a cultura Não tínhamos uma tensão saudável no sistema A NASA ainda seguia seu sagrado processo e Giveden via por toda a parte os sinais de uma cultura coletiva que varria os conflitos para baixo do tapete Você quase não conseguia ir a uma reunião sem que alguém dissesse Vamos conversar sobre isso a sós? Recordou ele exatamente como Morton Tiochel tinha feito na famosa reunião particular do Challenger Giveden a seu modo era favorável a um equilíbrio entre a típica cultura do processo formal e uma dose de individualismo informal como antes tinham sido Kranz e Von Braun A cadeia de comunicação precisa ser informal Ele me disse Completamente diferente da cadeia de comando Giveden queria uma cultura na qual todos tivessem a responsabilidade de protestar se algo não parecesse certo Decidiu sair procurando dúvidas Ele respeitava profundamente o gerente de eletrônica de Stanford que tinha trabalhado com aquele tipo de fonte de energia antes e o via como uma tecnologia frágil Depois de uma reunião formal na qual tanto o engenheiro chefe da NASA como o cientista principal do projeto defenderam não mexer nos componentes eletrônicos Giveden fez reuniões individuais informais Em uma delas ouviu de um membro da equipe da NASA que um dos gestores da Lockheed Martin que tinha manufaturado aqueles componentes estava preocupado Como os O-rings do Challenger o problema conhecido com os componentes era superável mas inesperado Havia fatores desconhecidos Contra a recomendação do engenheiro chefe e do líder da equipe de Stanford Giveden decidiu cancelar o lançamento e retirar os componentes Assim que foram extraídos os engenheiros rapidamente descobriram três outros problemas de design que não estavam claros nos esquemas incluindo um caso de uso de peças completamente erradas Aquelas surpresas levaram a Lockheed a revisar cada um dos componentes Eles encontraram 20 problemas diferentes Como se a sonda gravitacional B fosse obrigada pelos deuses do espaço a superar todos os obstáculos imagináveis um mês após os componentes terem sido retirados houve um terremoto perto do local de lançamento O veículo de lançamento foi levemente danificado mas por sorte a sonda continuou intacta Quatro meses depois em abril de 2004 enfim a GPB foi lançada Foi o primeiro experimento a confirmar diretamente a ideia de Einstein de que a Terra arrasta a estrutura do espaço tempo consigo enquanto gira A tecnologia desenvolvida ali deixou um enorme legado Os componentes desenvolvidos para a sonda gravitacional B melhoraram as câmeras digitais e os satélites O GPS com precisão de centímetros foi aplicado a sistemas automáticos de pouso e a agricultura de precisão No ano seguinte o presidente indicou um novo diretor para a NASA O novo administrador exigiu o tipo de individualismo e de debate franco que poderia servir como uma pressão contrária ao robusto processo de responsabilização da NASA Ele nomeou Givden diretor adjunto mais especificamente diretor geral de operações o posto mais alto da agência não indicado politicamente Em 2017 Givden levou as lições aprendidas para seu novo emprego de CEO da BWX Technologies uma empresa cujo escopo inclui a tecnologia de propulsão nuclear capaz de suportar uma missão tripulada a Marte Alguns dos gestores da BWX Technologies são militares de alta patente aposentados cuja ferramenta mais importante é uma forte hierarquia Então quando Givden se tornou CEO ele escreveu um curto memorando sobre suas expectativas em relação ao trabalho em equipe Eu disse a eles que esperava que discordassem de minhas opiniões e ideias quando estivéssemos tentando chegar a uma decisão e que isso é um sinal de uma organização saudável Ele me disse Depois que uma decisão for tomada queremos concordância e apoio mas antes temos permissão para brigar um pouco sobre essas coisas de forma profissional Ele enfatizou que havia uma diferença entre a cadeia de comando e a cadeia de comunicação e que essa diferença representa uma pressão contrária saudável Eu avisei a eles que ia me comunicar diretamente com todos os níveis da organização até o chão de fábrica e que não podiam ficar paranoicos com isso contou Givden Disse também que não ia interceptar decisões que pertenciam à cadeia de comando de cada um mas ia dar e receber informações de qualquer ponto da organização o tempo todo Eu não tenho como entender a empresa ouvindo apenas as vozes no topo Sua descrição me lembrou a administração circular de Francis Hasselbein a CEO das escoteiras Em vez de uma escada a estrutura organizacional era formada por círculos concêntricos com Hasselbein no centro A informação podia fluir em várias direções e qualquer um em um círculo tinha numerosas vias para se comunicar com o círculo seguinte em vez de apenas um superior funcionando como um portão Quando ela me explicou isso pareceu muito com o tipo de incongruência que Givden quis engendrar o mesmo tipo que o capitão Lesmes utilizou Uma cadeia de comunicação separada da cadeia de comando produzindo uma incongruência que levava a uma atenção saudável Uma mistura algumas vezes confusa mais eficaz de culturas formais e informais fortes Um trio de psicólogos e professores de administração que analisou um século de alpinismo no Himalaia 5104 expedições no total descobriu que equipes de países com forte cultura hierárquica levavam mais alpinistas ao topo só que tinham também mais mortes pelo caminho Essa tendência não valia para alpinistas solitários apenas para equipes e os pesquisadores propuseram que as equipes hierárquicas se beneficiavam de uma cadeia de comando clara mas sofriam com uma cadeia de comunicação de mão única que ocultava os problemas Para vencer a montanha e sobreviver as equipes precisavam tanto de hierarquia quanto de individualismo Cultivar aspectos aparentemente contraditórios dentro de uma cultura é um exercício de equilíbrio difícil Não há regras para os palpites qualitativos dos engenheiros de ônibus espaciais ou para paraquedistas de resgate sem informações A incongruência como a pesquisa experimental mostrou ajuda as pessoas a descobrirem pistas úteis e a abandonarem ferramentas tradicionais quando isso faz sentido O insight de Carl Wake sobre as ferramentas me lembrou de uma experiência que tive na pós-graduação trabalhando a bordo do navio de pesquisa Morris Ewing no Oceano Pacífico A embarcação emitia ondas sonoras contra o fundo do oceano para mapear vulcões subaquáticos Conheci alguns especialistas em vulcões que literalmente enxergavam o mundo por meio dessa especialidade Apesar Apesar da ampla evidência de que o impacto de um asteroide foi a causa primária ou pelo menos um fator muito importante para a extinção dos dinossauros eles insistiam que as erupções vulcânicas tinham obviamente sido as verdadeiras culpadas Se teve algum efeito disse-me um deles o asteroide foi só o golpe final que levou ao nocaute Os vulcões já haviam dado os socos necessários para vencer a luta Ele parecia atribuir uma enorme quantidade de extinções aos vulcões em alguns casos amparados por evidências convincentes em outros por quase nada Quando tudo o que você tem é um vulcanologista aprendi toda extinção tem como origem um vulcão Isso não é necessariamente ruim para o mundo Eles estão certos em desafiar o conhecimento aceito e esse desafio anima aqueles especialistas de foco estrito a produzirem conhecimento sobre vulcões a partir de lugares para os quais ninguém está olhando Mas quando disciplinas inteiras se desenvolvem em torno da devoção a um instrumento em particular o resultado pode ser uma miopia desastrosa Cirurgiões cardíacos por exemplo são especialistas em tratar dores no peito com a colocação de stent um tubo de metal que abre os vasos sanguíneos Faz todo o sentido um paciente chega com dor no peito os exames de imagem mostram um estreitamento em uma artéria o stent é colocado para expandi-la e prevenir um ataque cardíaco A lógica é tão cristalina que um proeminente cardiologista criou o termo reflexo óculo estenoico uma combinação de óculos palavra em latim para olho e estenos termo grego para estreito significando o seguinte se você vê um bloqueio automaticamente o corrige é certo que repetidas vezes testes clínicos aleatórios comparando stent com formas mais conservadoras de tratamento mostraram que sua colocação em pacientes com dor estável no peito previne nenhum ataque cardíaco e aumenta absolutamente em nada a vida dos pacientes os cirurgiões cardíacos estão vendo e tratando uma pequena parte de um sistema complicado o sistema cardiovascular não é uma pia de cozinha e muitas vezes consertar um cano entupido não ajuda além disso um em cada cinquenta pacientes que recebem um stent irá sofrer complicações sérias ou morrer devido ao procedimento de implantação apesar dessa evidência global cardiologistas que se especializaram no uso desse instrumento relataram que simplesmente não conseguem acreditar que a implantação de stents não funciona mesmo quando sua remuneração não estava atrelada à realização do procedimento dizer para pararem de usar stents era como dizer para deixarem de ser cirurgiões cardíacos o instinto muitas vezes bem intencionado de realizar intervenções que parecem lógicas mas que não se mostraram úteis pode explicar a descoberta de um estudo de 2015 pacientes com insuficiência ou parada cardíacas tem menos probabilidade de morrer se chegarem ao hospital durante uma conferência nacional de cardiologia quando milhares dos especialistas estão fora nessas grandes convenções de cardiologia meus colegas e eu sempre brincavamos que o centro de convenções seria o local mais seguro do mundo para se ter um ataque cardíaco escreveu a cardiologista Rita F. Redberg aquele estudo virou essa análise de cabeça para baixo descobertas igualmente angustiantes estão agora aparecendo por toda a medicina onde quer que especialistas tenham surgido em torno de um instrumento ou um procedimento específico uma das cirurgias ortopédicas mais comuns no mundo consiste em aparar um menisco um pedaço de cartilagem no joelho danificado para trazê-lo de volta a sua forma original de lua em quarto crescente um paciente reclama de dor no joelho uma ressonância magnética mostra uma lesão no menisco naturalmente um cirurgião quer reparar o problema quando cinco clínicas ortopédicas na Finlândia compararam o resultado de cirurgias com cirurgias falsas isto é os cirurgiões levaram os pacientes com dor no joelho e menisco lesionado para a sala de operações fizeram incisões fingiram realizar procedimentos fecharam tudo e enviaram os pacientes para fisioterapia descobriram que as cirurgias falsas funcionavam da mesma maneira que as reais a maioria das pessoas com um menisco lesionado ao que parece não tem qualquer sintoma e nunca saberá do problema e naqueles que tem um menisco lesionado e dor no joelho o dano na cartilagem pode não ter relação alguma com a dor ver pequenas peças isoladas de um grande quebra-cabeças independentemente da definição da imagem é insuficiente para abordar os maiores desafios da humanidade há muito tempo nós conhecemos as leis da termodinâmica mas temos dificuldade em prever como um incêndio irá se espalhar por uma floresta sabemos como as células funcionam mas não conseguimos prever a poesia que será escrita por um ser humano formado por elas a perspectiva do sapo de partes individuais não é suficiente um ecossistema saudável precisa de biodiversidade mesmo hoje com esforços que levam a uma especialização sem precedentes na história a faróis de amplitude indivíduos que vivem conforme as palavras do historiador Arnold Toynbee nenhuma ferramenta é onicompetente não existe uma chave mestra capaz de abrir todas as portas em vez de empunhar apenas uma ferramenta essas pessoas conseguiram acumular e proteger um armário inteiro de equipamentos e elas são a prova do poder da amplitude em um mundo hiperespecializado você está ouvindo porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas autor David Epstein compre o livro físico e estimule assim a produção de mais obras como esta do poder do poder Amém. 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 Amém.